Música Fala ai galera, aqui quem fala é o Aleph E hoje vamos lá para mais um episódio do FIFA 18 no modo carreira E galera, o próximo jogo é contra o Crystal Palace Mas antes de eu pedir, se inscreva, quem é novo, tá? Curta ai galera, que isso ajuda bastante E compartilha com a galera o link dos vídeos, tá bom? E vamos lá para o jogo, sem enrolar Vamos ver se a gente consegue ser melhor agora Porque o nosso time não é legal não Vamos lá Oh, lua bola Vamos lá Mundogan, Aleph Tocou, boa, De Bruyne Mundogan de novo De Bruyne recebeu Troca de passe aqui no ciclo, né? No meio da área, vamos lá Saiu, Aleph, boa Abriu, limpou Tá sozinho, já bateu Pra fora Bateu pra fora, cara Perdeu Nossa, primeira boa chance Caramba Chute pra fora Vamos lá Boa, ganhou Sané, deixou na frente pro Aleph Boa Tá sozinho Aleph carregou Drigou Limpou bonito Costurou Bateu Longe do gol É, a gente tá tentando, né? Mas não pegou bem, cara Bem longe Vamos lá Agora os caras que vão tentar chegar uma vez Riddle Tem que ter Ih, cara Ganhou Bateu Na trave Ô, louco, mano Que isso Nossa, vamos lá, Aleph Mano, os caras já me deram uma na trave Boa, limpou Bem, deixou no show Tentou limpar mais um Não deu Ganhou Perdeu Tentou Tá em cima Tá com o Bernardo Tocou Aleph Nossa, mano Calma, tá quente ainda Fernandinho, Sané Perdeu a bola Boa Bernardo ganhou A gente tá insistindo Fernandinho Nudogão Fernandinho de novo Tocou Do lado De Boone Botou Aleph Limpou Puxou pra lá Puxou pra cá Abriu Bateu Isso Palma o goleiro De novo Bernardo Cruza Atrás Puda o dois Palma de novo Goleiro Nossa Tá na pressão, cara Vamos lá, Aleph Tocou mais atrás De Bruyne Só na troca de passe Gundogan De Bruyne de novo Atrás Fernandinho Aleph Agora Voltou na frente De Bruyne Tentou tocar Gundogan Gol É do Manchester City Gundogan Se antecipou Deu o carrinho Nossa, mano Se abriu todo E fez o gol Um a zero Difícil sair Mas saiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Carregou pelo meio Não tocou Foi embora Partiu Botou na frente Olha o carrinho Que isso E é pênalti Tá marcado o pênalti Mamadou esqueceu Completamente a bola Foi direto Na perna Olha só Nossa Pra mim Não é vermelho Sem dó Mas enfim A gente vai bater ainda Caramba Vamos lá Vamos lá Partiu O Aleph Bateu E Spawn O goleiro Salvou O cara Nossa Perdi o pênalti Caramba Mas o goleiro Fui o caputinho Filho Da Ai Vamos lá Que droga Perdi o pênalti Mas a gente tá ganhando ainda Vamos ver Ih rapaz Botou na frente Tenta ganhar Ederson Nossa Que esquenteio Caramba Vamos lá Abriu Agora bateu Em cima da vaga Cadê Quem ganha Debrunho Botou na frente Sané Gool Edu Mojita City Sané 2 a 0 Boa jogada Boa jogada Deu de primeira Bonito O goleiro Ficou até confuso Vou servir pra colar Da bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabando o jogo Galera Saco Uau que boa Outra mente Ganhou E acaba o jogo Ganhamos 2 a 0 E galera O próximo jogo É contra o Chelsea Caramba Agora o jogo Vai ficar mais Agora vai ficar difícil Galera A gente vai pegar O Chelsea Agora E com certeza Nos elencos mais fortes Da Premier League Vai ser um grande jogo Vamos lá Vamos lá Rolou a bola Premier League Manchester City Chelsea Vamos lá Vamos lá Boa Elf Estão chegando Aber Canté Canté botou na frente O Mc Mcdonalds bateu E Ederson salvou Caramba Tá vendo só Os caras estão vindo Não pode dar mole Nossa Acho que ele bateu No meio do gol Canté Acho que o cara Estão vindo de novo Abram Olha só Botou na frente O Mcdonalds bateu E Ederson de novo Pelo amor de Deus O técnico Faz alguma coisa A gente pode ficar Levando pressão Assim Olha o levantamento Quem sobe Ederson segurou Tranquilo É perigoso isso aqui Vamos lá Um Dogan Galera A gente não conseguiu dar Nenhuma finalização No gol ainda Olha Boa Limpou Bem bonito Saiu de mais um Boa Tá brincando Olha só Limpou Vai bater E espalhou o goleiro Sandeno Pegou o rebote Linda jogada Vamos lá Mendy Um Dogan Na ponta Sané Alfa Boa Agora um contra um Limpou Devin Luiz Boa Bateu Gol É do Manchester City Que golaço Olha só Limpou Nossa Mano A Viluz Ficou completamente Na saudade Limpou Bonito Abriu Bateu E fez 1 a 0 É isso que eu tô falando A gente chega e resolve O jogo tá difícil A gente vai lá e resolve Esse aqui é o 9 A gente entra com o uniforme clássico Vamos lá que os caras vão tentar chegar Vamos lá que os caras vão tentar chegar Vamos lá Tocou lá atrás Rasa Bateu Pra fora Nossa Passou perto Que susto Vamos lá Abram Tocou lá Encanto Até Olha só Meu Deus Tá acabando o jogo Galera Não Não faz isso GOL Bateu Ederson Segurou Firme Acabou 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 Ganhamos pelo placar Mínimo 1 a 0 Mas eu já esperava Já esse jogo difícil Galera É o Chelsea Então Já esperava Que fosse um jogo difícil Pra caramba Mesmo Mas Playante Pelo placar Mínimo Mas foi Bom A gente tá perto Também de ganhar A taça Da Premier League Então Vamos lá E galera O próximo jogo É contra o Burnley Também Pela Premier League Bom Galera Esse jogo aqui Se a gente ganhar A gente vai ser campeão Da Premier League Então Vai ser Nossa Vai ser um jogo Caramba Já tô até nervoso Só de pensar Mas enfim Vamos lá O Burnley Não é um time Tão Competitivo Assim Mas que pode Dar algum trabalho Pra gente Só que eu não quero Nem saber Vamos lá Vamos pro jogo E galera Rolou a bola Vamos lá Vamos ver Que a gente arruma Aqui A gente Denair Aleph Boa Já vim pelo meio Gritando Fazendo a graça Já dele Denair Perdeu a bola Stones Ganhou Boa Bota na frente Isso aí Stoney Botou na frente Também pro Aleph Foi embora Olha só Entrou na área Bateu Vamos A gente até chegou No perigo Fernandinho Stoney Delf Aleph Isso Outro Aqui Bateu De novo Levantamento Quem sobe Sabe pra fora Aleph Boa 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 na frente Stoney Vindo pela ponta Voltou atrás Bateu Atrás Ali Nossa Que lance Levantamento 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 Os caras Ainda Olha só Bateu Ederson Salvou O Tão Tão E Tão Me escanteio De novo É brincadeira Faz essa bola Daí Meu Deus Ederson Salvou A gente já ia levando um gol Caramba, mano O que eu falo pra vocês? O Bunny pode dar trabalho Vamos lá, vamos lá Stoller, boa Olha, só teve que vir aqui atrás pra tomar a bola, cara Delph, Stoller Botou na frente, boa Aleph Tá meio isolado aqui, cara Mas, vamos embora, vamos embora Carregou pela ponta Dribou, deixou um, deixou três Levou, levantou, De Bruyne Gol É do Manchester City De Bruyne Deu uma jogada linda, nossa Deixou três Levantou, De Bruyne de primeira 1 a 0 Garantido a taça Boa, garoto Vamos lá, vamos lá Muito bom, galera A gente fez poucos gols, mas foram gols cruciais pra gente ganhar o jogo Então, não importa Não importa o que a gente tá ganhando Acabam o jogo, seus votos estão muito bem Bernardo, acabou Aê, galera Mais uma taça pra gente Premier League Pelo Manchester City Boa A gente que ficou de fora das oitavas, né Da Champions A gente foi eliminada muito cedo Não é essa taça aqui que eu vou dar uma tranquilidade Que aconteceu Bom, agora vamos comer uma nota aqui Boa 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 E galera, o próximo jogo é quando o Burnley Bom, agora a gente já foi campeão A gente vai jogar só os próximos jogos mesmo pela tabela Mas é isso galera Bom, se inscreva Curta e compartilhe o canal, tá? Pra quem é novo, não se esqueça de se inscrever, tá galera? Deixa uma curtida aí que vai me ajudar bastante E por enquanto é isso galera Até o próximo vídeo E valeu!